28 de abril, exatamente hoje, faz um ano que eu criei meu canal no YouTube. Hoje, pra comemorar um ano de canal, eu vou dar 10 conselhos pra quem? Pra mim mesma, meu amor, porque se tem uma pessoa que precisa de conselhos, sou eu mesmo. Mas não sou eu de agora, e sim, quais conselhos eu daria pra Lorelay Fox de 10 anos atrás. 10 anos atrás é muito tempo, você era uma criança? Não, meu filho, 10 anos atrás eu já tava na faculdade, já tava no segundo ano de faculdade, tá bom? Então vamos fingir que eu era bem novinha, porque na verdade não era. Espero que esses conselhos também sirvam pra você que tá me assistindo, que é novinha, que é 10 anos mais nova do que eu. 15 anos mais nova do que eu até, né? Porque se você for 15 anos mais nova do que eu, você tem tipo 14, 15 anos. Ou melhor, talvez você já seja mais adulta do que eu era naquela época, não sei. Primeiro eu diria pra mim mesma, seja mais viada. Sim, eu era bem afeminada, bem montadona na época da faculdade, eu ia com os visuals super góticos que chocavam a minha faculdade. Eu não investi muito nisso, hoje em dia eu penso que eu devia ter passado os 4 anos, querida, indo completamente montada todos os dias pra causar. Porque hoje em dia eu não tenho essa paciência de causar na sociedade, sabe? Naquela época eu adorava, e eu acho que eu devia ter investido mais nisso. Então uma dica que eu dou é, seja montadona, cause na sociedade. Porque quando você ficar velha, você não vai ter mais ânimo pra fazer isso. Nem pra fazer isso, nem pra fazer um monte de coisa, né? Mas não conta. Lorelay novinha, sua carreira de drag está apenas começando. Você trabalha numa boate, e você não fica de ressaca ainda, porque você é muito jovem. Então beba mais, por favor. Beba por mim, que não tô conseguindo beber demais, porque eu fico péssima no outro dia. Então aproveite que você é nova, enche a cara. Mas isso é uma dica que eu tô dando só pra mim. Porque eu não bebia, gente. Eu bebia pouquíssimo. Eu tinha minha consumação. Tinha dia que eu pegava minha consumação em refrigerante. Refrigerante, meu amor. Na balada. E aí? Como é que fica, né? Lorelay, você é muito inocente. Se afaste logo dessas amizades aí, que elas não são benéficas pra você. Principalmente algumas pessoas que te ajudam. Olha aqui, ó. Ajudam. Como drag, na verdade, elas só querem sugar quem você é. E elas vão atrapalhar muito o seu crescimento como pessoa. E você sabe que elas não são boas amizades, né? Você ainda vai demorar alguns anos pra se livrar dessas pessoas. Então, olha, se livrou quanto antes, meu amor? Porque demorou, sabe? Demorou. Essa dica vale pra todo mundo que é novinho. Ouça mais a sua intuição. Porque acredite, sua carreira como drag só vai começar a deslanchar e funcionar quando você fizer o que você... Você, Lorelay. Tá vendo Lorelay Fox aí, ó. Quando você começar a fazer aquilo que você acha legal, que você acha certo. Porque, gente, eu passei muito tempo com as pessoas me falando Faça show com tal música, vai ser incrível. Use tal roupa, combina com você. E eu fazia tudo que as pessoas mandavam, mas por dentro. Eu não era feliz. Eu não me senti uma drag completa. Isso vale pra todo mundo. Siga suas intuições. Faça aquilo que te deixa feliz. Em vez de seguir o conselho dos outros a todo momento. Ou melhor, tô falando pra vocês não seguirem o conselho dos outros, mas tô dando conselho. Não sei, enfim. É que fica a seu critério o que você quer fazer da sua vida. Mas tô falando comigo mesmo. Esse vídeo é de um ano do meu canal. Vamos lá. Criançada, não quero causar discórdia. Mas uma dica que eu vou dar pra você, Lorelay. Só pra Lorelay, tá bom? Não se ofendam. Pule essa fase de namoros à distância. Isso vai te desgastar bastante. E as pessoas dizem, Ah, mas você vai aprender muita coisa. Ah, minha filha tem tanta maneira da gente aprender as coisas, né? Não precisa ser da maneira mais complicada. Então, por favor. Hoje em dia você olha pra esse seu passado e pensa, Bicha, não, né? Não precisava ter feito isso, né? Vamos lá, vamos buscar uns boy mais de perto, uns boy mais real. E já que estamos falando de boys, não é, meus amores? Nunca. Realmente nunca. Nunca pare de se montar por causa de namorados. Essa é uma coisa que você vai demorar muito pra aprender, minha filha. Na verdade, eu acho que você vai demorar mais uns sete anos pra aprender isso. Evite esses namorados que não te deixam exercer sua função artística no mundo. Ai, que bonito. Principalmente aqueles de Sagitário, tá bom? Mentira. Ai, ai, tô zoando. Não tem nada contra os Sagitarianos, mas joguei essa dica pra você, Lorelay. Você vai saber quando chegar a hora, hein? Você aí do passado, você aí, ó, time travel, de volta pro futuro, tá bom? Lorelay novinha, hoje, aqui no futuro, Todo mundo acha que você é inteligente, mas você sabe que você é burra, né? Sabe que você é bem burra. E você, você sabe muito bem porque você é burra, porque você é preguiçosa. Então não seja tão preguiçosa e leia mais. Leia muito mais. Vai chegar um dia que você vai até escrever um livro, olha só. Joguei aqui até spoiler. Aí tem um dia que você vai aparecer na televisão, você também não assiste televisão, você não vai saber o nome dos artistas, tá bom? Vai ficar se sentindo envergonhada. Então a dica é essa, leia mais, porque você olha, você vai precisar. Uma dica muito boa que eu vou dar pra você, Lorelay. Guarda o dinheiro pra fugir do Brasil, tá bom? Sério, sério mesmo, não tá dando mais. Aqui vai chegar, mas eu sei que você adora o Brasil. Eu sei que você acha feio quem disse que vai desistir do Brasil e ir pra fora, minha filha. Mas chegou o momento, viu? Chegou uma hora que aqui já não dá mais mesmo. Ou a gente foge, ou a gente tá dura a volta, tá bom? Pra acabar com todas as gay das que a gente quer. Então guardar esse dinheiro, né, Lorelay, pra ir lá morar na Suíça com essa família, não sei. Não sei mesmo o que você devia ter feito. Não sei, eu olho pro meu passado, eu penso onde foi que eu errei. Tem volta, não tem? Então vamos tentar. Você que é novinha aí que tá vendo esse vídeo, repense suas escolhas. Mas sim, você vai continuar pobre pelos próximos 10 anos. E acredito que pelos próximos outros 10 também, não sei. Mas sem hipocrisia, nenhum dinheiro no mundo vai pagar o que você vai viver. As viagens que você vai fazer, as pessoas que você vai conhecer, a oportunidade de ajudar tanta gente. Que você ainda vai ajudar a minha filha, você não sabe. Mas isso tá no seu karma. Tá ali, ó. Isso vai acontecer. Você é louca. Imagine, você é louca já. E vai poder ajudar as pessoas. Quer dizer que o mundo tá mais louco ainda, né? Não tenha medo de sofrer pelos pós. No final, você vai se tornar amigo de praticamente todos os seus ex-namorados. É, no final, você vai ser amigo de todos eles. Olha só, vai ter alguns que você vai até fazer um remember aí, ó. Joguei aqui, assim, uma história. Você não vai saber quem é, porque você ainda não conheceu. E já aconteceu também. Tá aí no meio desses 10 anos, vários remember. E muita gente legal, muita gente bonita você vai conhecer. Muita gente mais bonita do que você. Porque você vai ficar cada ano mais feia. Porém, em um ano, você vai superar tudo o que você aprendeu de maquiagem nos outros 10 anos. Se vocês que estão assistindo não perceberam, eu tô aqui com a mesma roupa que eu usei no meu primeiro vídeo do YouTube. Eu quis justamente usar o mesmo visual pra gente poder fazer a comparação de como eu estava. Pra como eu fiquei, em um ano, treinando maquiagem mais do que nunca. Eu acho que eu melhorei. Espero que sim. Hoje em dia eu consigo me sentir mais sofisticada. Todas essas dicas valem pra vocês que estão me assistindo. E o que eu gostaria mesmo era de dar um abraço em cada um de vocês. O meu plano pra esse vídeo era fazer mostrando a plaquinha de 100 mil inscritos. A placa ainda não chegou, tá bom? Então vai demorar um pouco, já subiram mais de 125 mil inscritos aí. E eu tô assim, ó, sem placa. Então vamos esperar quando chegar a plaquinha eu faço um vídeo especial de 100 mil inscritos. Que já vai estar bem mais do que isso. Se tudo der certo. Alô, alô, graças a Deus. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo bobinho. Pra agradecer vocês. Que em um ano transformaram a minha vida. E eu tenho certeza que não foi a minha vida que foi transformada. Foi a nossa. Porque a gente tá muito junto nisso. Isso é o mais importante. É por isso que eu valorizo tanto o meu trabalho. Por isso que eu me dedico tanto a esse canal do YouTube. Por isso que eu queria dar um abraço, um beijo em cada um de vocês. Isso é possível? Espero que sim. Porque gostaria de estar beijando todo mundo agora. Mais do que apoiar a mim, vocês estão apoiando toda a causa que envolve a minha proposta aqui no YouTube. Se no começo do meu canal eu queria só falar sobre maquiagem. E achei que ninguém nunca ia ligar pra mim. E nunca nem ia querer saber mais nada do que essa bicha queria falar, meu amor. Eu me surpreendi muito e continuo me surpreendendo o quanto a gente gosta e o quanto a gente precisa dialogar os temas tão importantes aqui. Agora então, curta, comente, compartilhe. Vou deixar aqui minhas redes sociais pra você seguir. Vou até deixar uns vídeos do Snapchat depois passando. Lá acontecem todos os bastidores da minha vida, tá bom? Tudo que tá acontecendo aqui por trás das câmeras do YouTube. Então me siga lá. Meu nome é Lorela IFAX e é nessa que eu vou pra mais um longo e lindo ano com vocês. Realmente, a boca ficou bem maior do que a minha boca natural. Mas isso a gente só faz com maquiagem. Olha o efeito que dá. Tudo maquiagem. Agora que eu sou uma YouTuber muito famosa, acabei de comprar uma casa de milionários. Oi, meu amor! E aí, eu pego a gente, eu vou pra três casas. Grita, Belo Horizonte! Famosa!